Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu, eu quero passar pra vocês uma experiência impressionante que nós tivemos ontem. Tivemos ontem o professor Luciano Jatobá, que presenciou na minha academia um aulão, né, pra quem não sabe o Jatobá perdeu a visão aos 25 anos com glaucoma e pra descrever melhor isso, eu vou citar um texto, eu acordei agora de mãe e um amigo meu, o Paulo Chalube, escreveu e eu quero passar pra você o que esse meu amigo passou nesse texto e pra mim isso é um poema. Foi uma experiência impressionante, sob vários aspectos, quem lá esteve terá muitas reflexões e estímulos por muito tempo. Os que não puderam estar por variadas razões, também ficarão marcados com as imagens, vídeos e as gravações de um dia histórico. Por toda a minha vida lembrarei que no exato momento que o professor Luciano Jatobá começa o aulão, a luz democraticamente se apaga, para todos. E foi assim até acabar o evento. Que saibamos agradecer a Deus todas as manhãs, a todas as chances que ganhamos de começar e recomeçar. Se superar, se inventar a cada diversidade momentânea, se reinventar e se fortalecer. E para essa magia acontecer, temos a sorte e facilidade e disponibilidade de mestres como Malibu e vários outros que participaram desse grupo. Que vivamos sem desperdiçar um minuto dessa dádiva chamada vida. E para vivê-la intensamente, temos o jiu-jitsu como tremendo aliado e ferramenta para alavancar essa qualidade de vida. Os. Paulo Chalub. Espero que vocês gostem desse vídeo. Os. Jatobá. Eu queria apenas deixar claro que esse é um treinamento do... da aula do Jatobá, que é feito com alguns alunos com uma venda nos olhos. Esse aí foi com o professor Edson, que você pode reparar que ele está com uma faixa nos olhos, pra ter a lá sem a visão. Muito interessante Eu tenho uma testina na minha. Se puder, não vem mais rir. Fala, rapaziada. Meu nome é Sérgio Malibu, aluno do mestre Hollis Gracie, Ixo Gracie. Hoje eu tive a honra de estar aqui com o Luciano de Atobar. Por acaso, o cara não enxerga, bicho. Na hora que ele ficava se trocando, acabou a luz. Tivemos que fazer um seminário dele todo no escuro. Vamos fazer um vídeo e ele vai contar um pouquinho da história dele. Espero que vocês gostem. Força? Força. Fala, rapaziada. Estou aqui com o Luciano de Atobar. Acabamos de fazer um seminário. Ele contou a história dele durante uns 40 e poucos minutos. Depois você olha para o cara aqui, não bota fé, mas eu vi ele treinando. Treina muito duro, treinou com a minha melhor faixa preta aqui. É um cara muito duro, um cara humilde, um cara gente boa. Isso é uma exposições muito bacanas. Recomendo. Quem quiser conhecer essa fera aqui, bicho, procura ele no... Instagram é Luciano.Jatobar. Ou... Ou... Facebook... Facebook Luciano Jatobar. Aí. Luciano Jatobar, cascadorassíssimo, posso garantir, vi ele treinando, uma fera. Foi campeão várias vezes. Eu adorei o seminário do Luciano. Ele tem que ter minhas camisas. Vou mostrar essa camisa aí. Joga uma camisa aí para eu mostrar a camisa. E ele não cobra nada no seminário. Ele só tenta vender algumas camisas para ajudar, ele não tem patrocínio. Presta uma camisa aí, vou mostrar ela aqui, ó. Camisa bacana pra caramba. Tem um cara aqui. Como é que é essa camisa aqui? É... Na frente, atleta superação. Aí vem minha lobo marca, que é um boneco de kimono, faixa preta, o óculos escuro, e a vingada na mão. Esse óculos é de qualidade? É de marca, de marca. E as costas da camisa, Luciano Jatobá, jiu-jitsu. E o cara é fera mesmo do jiu-jitsu. E é o seguinte, Luciano, dá uma ideia aí, pô, o que você tem para dizer para o rapaziada que está vendo o canal aí do Maribu Jiu-Jitsu? É, primeiramente uma honra conhecer o mestre Maribu, vim no espaço dele aqui, agradecer a ele por ter aberto a porta da academia dele, e o seminário foi muito bom, acredito que a galera vai ter gostado muito, e eu faço esse trabalho, já fiz esse trabalho em Fortaleza, de Xanguá, divisa de Fortaleza com Biauí, enfim, minha vida no jiu-jitsu começou em Fortaleza com o mestre Gilberto Forte e a Sueli Farias, quando eu estava começando a perder a minha visão, para eu estar em tempo de entrar em depressão, e comecei a ter um jiu-jitsu para sair dessa depressão, e hoje em dia, graças a Deus, o jiu-jitsu sempre proporcionado muitas coisas de bom, entendeu? Muito aprendizado, muita gente boa que conheço, muitos treinos bons, entendeu? E eu costumo sempre falar, já até falei aqui, tem gente que gosta de natação, karatê, futebol, entendeu? A minha vida é o jiu-jitsu, eu gosto do jiu-jitsu, entendeu? E é isso que eu acho, que eu sei fazer, e enfim, se você quiser conhecer meu trabalho, não deixe de entrar em contato comigo, qualquer lugar do Brasil aí, eu vou na sua academia, eu vou no seu espaço, projeto social, enfim, qualquer lugar do Brasil aí, entre em contato comigo que eu vou, e é isso galera, muito obrigado, muito obrigado aí ao mestre Mademur, que é igual eu estava falando com ele, há 17 anos atrás, nem faixa branca eu era que eu não treinava, estava entrando em depressão, comecei a treinar jiu-jitsu e hoje eu estou do lado de um dos caras que eu mais admiro aqui, entendeu? E o jiu-jitsu proporciona muito isso, entendeu? Muito legal, muito legal mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para você, você perdeu a visão com que idade? Na verdade, eu comecei a perder com 25 anos, foi onde eu comecei a treinar o jiu-jitsu lá em Fortaleza, em Calcaia, mas... Você já conheceu jiu-jitsu antes de perder a visão? É, já conhecia, só não treinava. Entendi. Já conheci para a televisão, assim, só não treinava. Aí comecei a perder a minha visão e para não entrar em depressão, eu comecei a treinar o jiu-jitsu, com a Sueli e o Gilberto Forte. E hoje você é um cara feliz através do jiu-jitsu? O jiu-jitsu hoje, para mim, eu costumo dizer que é terapia, não é nem esporte, é terapia. Que cada aula é um aprendizado, a cada seminário é um aprendizado diferente, a cada rola, é um rola diferente. É um jeito que a pessoa pega no kimono, é um jeito que, entendeu? Então, cada aula é um aprendizado, entendeu? Então, o jiu-jitsu, para mim, é uma terapia do dia a dia. Eu posso dizer também para a rapaziada que não sabe, que eu acabei de ver o seminário dele, que ele mostrou várias posições com pegadas de lapela. Você acha que você se aperfeiçoou muito nesse time? O jiu-jitsu de lapela é um jiu-jitsu mais moderno do que o da minha época. Eu mesmo não mostro muito de lapela. Mas eu vi que você tem muita facilidade para pegar, tanto no zentiro, quanto na guarda. Você gosta de fazer esse jiu-jitsu com lapela, né? Na verdade, devido à minha deficiência, eu costumo, eu tive que adaptar o meu jogo a pegadas. Eu não posso soltar pegadas. Se eu soltar pegadas, o cara faz o que quer. Então, essa foi uma das preocupações lá no início, lá na raiz do meu jiu-jitsu, entendeu? É soltar uma lapela, começar a pegar aqui, pá, peguei aqui, peguei aqui. Entendeu? Então, é bom o mestre de Açuega, o Gilberto falava. Não solta a pegada, a tua pegada é teu olho. Então, não posso soltar a pegada, senão eu fico cego no esporte. Agora é o seguinte, eu posso contar uma história tua, ou você mesmo pode contar uma história tua. Aquela que você contou hoje no seminário, que você estava chegando na vitória, na final em um dos campeonatos que você lutou, que você já lutou vários, e o cara soltou todas as tuas duas pegadas, ele foi na... Fala, 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 conta aí. Essa história foi o seguinte, eu estava ganhando a competição e... Não, e começa a luta quando o cara enxerga com a pegada. É, o deficiente visual, quando na competição de jiu-jitsu, começa em pé, com a pegada na manga, outra na bola. Aí o que acontece, o cara soltou essa pegada na minha bola aqui, soltou a pegada na minha bola, e aqui na manga, ele deu tipo a ajoelhada e soltou a minha manga. Aí se afastou, nisso que ele se afastou, eu fiquei perdido. Aí o maluco veio na minha perna, me derrubou. Isso estava faltando... Foi errado, foi errado. Isso estava faltando 20 segundos para acabar a luta. Aí o que acontece, o maluco ganhou por causa da queda, pá, eu estava ganhando por uma vantagem. Aí o pessoal ficou xingando o cara, filho da mãe, ladrão, safado. Aí, pô, o cara é um bom safado, não sei o quê. E eu, eu era o que mais defendia o cara. Porque eu falava o seguinte, eu que estou na jaula dos leões, eu que soltei a pegada. Se eu não tivesse soltado a minha pegada, eu não teria jamais perdido aquela luta. Entendeu? O cara fez o certo. Eu, no lugar do cara, faria a mesma coisa. Entendeu? Por quê? Ali era a única chance que ele tinha. Entendeu? Então, tipo assim, ficou um negócio que até o cara falou, caramba, cara. Pô, achava que você ia me xingar, que você ia... Não, eu não. Você está certo, você fez o que eu faria também. Porque quem está na jaula dos leões sou eu. Eu que estava errado e soltado a pegada. Essa é a fera aí do Ciano Jatobá, gente finíssima. Dá um, finalmente, rapaziada, dá um alô final aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Compartilhe esse vídeo aí. Mostre o vídeo para os seus conhecidos aí. E... Quem não tem oportunidade de conhecer, procure o Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é terapia, esporte, é tudo. E eu recomendo. E outra coisa. É... Problemas. Nunca se esqueça disso. Problemas todo mundo tem. Nunca deixe o problema te puxar para baixo. Faça do problema uma mola para te impulsionar para cima. Use os seus problemas para o seu crescimento. Nunca use os seus problemas para a sua derrota. Luciano Jatobá, procura essa fera aí, eu recomendo. Oss, oss! Oss! O senhor? Saiba sem venda mesmo. Que é melhor para tu. É que o Zé que é sem venda já vai sentir tudo de consegue. Não vai nem ver o carro que vai passando. Para botar nem a placa. É isso que ele falou Tua puxada para a guarda O cara passa por exemplo Viu aí? Tua puxada 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 não tem bandeira de equipe nenhuma, é totalmente personalizada, é um trabalho individual que eu faço já há mais de um ano, e essa camisa, ela está saindo o valor de 35 reais, tem ali, tem ali, P, N, G, GG, enfim, quem puder comprar a camisa, automaticamente vai estar ajudando a amiga, vai estar dando a força para o amigo, nessa jornada que o amigo está no dia a dia, eu vivo disso, esse é meu trabalho, então agradeço o coração aqueles que puderem comprar, puderem dar uma força ali, aqueles que também não puderem também, muito obrigado da mesma forma, e obrigado aos que treinaram comigo, pela oportunidade de dar um rol, obrigado a quem não treinou comigo só por estar aqui, escutando a minha história de vida, treinando algumas posições aí comigo, muito obrigado a todos mesmo, e me aviso aí, de antemão, o mestre Malibu, que é o meu filho, meu filho é franzasco, mestre, e ele me mostrou o vídeo do mestre, e a partir daí eu, mesmo sem o conhecer, eu já era um adinerador da história, não dos entrevistados, que é a entrevista, entendeu? e seguida da história dele, de treino, de batalha, de, enfim, do dia a dia, não é porque é amigo de A, amigo de B, que pulou da faixa branca para a faixa roxa, entendeu? A história dele é uma história que eu admiro pra caramba, e o jiu-jitsu é isso, gente, entendeu? Há 12 anos, há 12 não, há 16 anos, eu, 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 eu era um rapaz entrando em depressão, perdendo a visão, sabendo que eu ia perder total, o jiu-jitsu proporciona isso pra gente, saidei, saidei, estamos todos treinando até hoje, cada, cada dia, cada treino é um treino diferente, e hoje eu estou aí, entendeu? 16 anos e alguns meses, do lado da pessoa que eu admiro pra caramba aqui no Mestre Maribu, entendeu? E agradecer a todos aí, a oportunidade, valeu mesmo, espero ter contribuído aí, com vocês aí, entendeu? E desculpa alguma coisa aí, se eu vacilei alguma coisa aí, e obrigado a todos. Acho que agradecer. Muito obrigado, salva de palmas da gente. Boa noite. E eu vou separar, eu vou pegar duas camisas no final, mas eu queria aproveitar e fazer um vídeo, não sei como fazer sem luz, quem quiser, se despedir o Jato Abad, já cumprimenta ele aqui, quem quiser uma camisa, já fala com a esposa dele ali, eu vou separar duas aí no final, mas vamos fazer um vídeo, vai ser assim, eu vou pegar uma camisa, porque tem celular, faz a iluminação. Tá bom, vocês qualquer coisa, quem for pegar uma camisa...